Se você assistiu ao review da Honor 4 feita aqui no canal, sabe que minhas expectativas para a resposta da Xiaomi eram bem altas. E hoje, após o primeiro mês de review, não resta dúvidas pra mim que essa é atualmente a melhor e mais interessante opção de smartband dessa categoria. Eu sou o Guilherme do canal Pipoca Tech e hoje vamos conhecer de perto a Xiaomi Mi Band 4. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like caso goste desse vídeo e de se inscrever em nosso canal pra ver mais vídeos como esse. Agora, bora pro review. Adicionando uma gama de funções inéditas em pulseiras dessa categoria, ainda fica fácil destacar e começar o review da Mi Band 4 com a tela AMOLED de 0,95 polegada totalmente colorida, que permite até mesmo a escolha de uma gigantesca lista de opções de telas ou a criação de uma, caso você tenha o conhecimento e a paciência. Já começando com o pé direito, essa tela tem um bom contraste pra visualização de informações na rua e um tamanho que permite uma boa quantidade de informações nas telas de funções. O design também é bem reminiscente da Mi 3, tendo praticamente o mesmo tamanho, exceto por ser um pouco mais alta e por trazer uma pulseira de qualidade muito superior. No geral, temos aqui uma apresentação bem clean, que eu particularmente aprovo. E bom, se você vende o modelo anterior, esse modelo basicamente traz todas as funções que você provavelmente procure um gadget do tipo, tanto na parte tech, se você for do meu tipo, quanto pra galera do lifestyle. Na tela, você vê agora a lista de especificações principais da Mi Band 4, com destaque especial para a bateria com autonomia de 20 dias, que sem brincadeiras, dura um absurdo, mesmo com o uso pesado das funções. Prosseguindo a análise das funções na parte de esportes, a Xiaomi diz ter feito melhorias em todos os sensores comparados ao modelo anterior, que na minha opinião já eram suficientemente precisos. Nos testes, as medições de distância percorrida e contagem de passos ficaram esperadamente dentro do resultado medido manualmente. Como é comum em smartbands de menor valor, a Mi Band 4 não possui GPS internamente e depende da conexão ao celular para a gravação de percurso. Isso obviamente não entra como um ponto negativo, mas é válido lembrar. Já o que pode ser considerado um ponto negativo, é que durante o registro de qualquer exercício, a pulseira perde o acesso a grande maioria de suas funções, incluindo a opção de alteração de música, que pelo menos pra mim, é uma das opções mais interessantes da pulseira. Isso a parte, a Mi 4 tem bastante opções para medição da maioria dos tipos de exercícios, incluindo natação, ciclismo, caminhada, corrida externa ou em esteira e musculação. Tudo isso fica sincronizado no Mi Fit, o app da Xiaomi, para registro e avaliação dos seus exercícios, sono e o portal de configuração das opções da pulseira. Sobre o app, acho que não tem muito a comentar, exceto que funciona bem e que fiquei feliz dele ainda ter os dados de quando usava a Mi Band 3. Finalizando a parte mais saudável da análise com medidor de batimentos cardíacos, novamente temos aqui resultados suficientemente próximos para acompanhamentos, mas é sempre bom lembrar que apesar de todo o esforço, não deve substituir as ferramentas de aferição convencionais caso você tenha algum problema de saúde. Indo agora pro lado mais tecnologia da coisa, acho legal começar pela parte da troca de música, que é pelo menos pra mim, uma função bem útil da pulseira. Com acesso rápido pela tela principal, é fácil se acostumar ao uso dessa função, especialmente caso você use fones completamente wireless, por exemplo. Há um pequeno delay aceitável na abertura desse modo e na sincronização com o que está rolando no celular, mas essa função permite o controle de praticamente todas as opções de reprodução. Já no outro espectro no quesito utilidade, essa pulseira tem um sensor NFC que permite o pagamento via Alipay, o que, pelo menos hoje no Brasil, infelizmente não traz muitos usos de imediato. Outro detalhe é que, ao menos na data desse review, a pulseira ainda não possui a tradução para português e requer um certo rebolado para colocá-la em uma das línguas disponíveis como o inglês, por exemplo. Como a pulseira já está sendo licenciada pela Xiaomi no Brasil, acredito que isso deva mudar em breve e com sorte, talvez alguma função para o NFC mais adequada para as terras brasileiras também seja adicionada. Voltando para a tela, temos aqui praticamente o pacote completo no quesito informações em display. Isso pode variar de acordo com a skin selecionada, de opções super completas até mesmo faces cleans com apenas hora, por exemplo. Independente do seu estilo, a Mi Band 4 tem como um super ponto positivo essa liberdade e por mim, isso por si só já valeria sua compra. Fechando com a parte de notificações, após sua configuração, a pulseira faz bem seu serviço com uma boa quantidade de informações na tela e ícones para os principais aplicativos. Assim como na Honor Band 4, fica a dica para seguir atentamente o tutorial no app para o celular caso essa parte não esteja funcionando adequadamente. Como esperado, a aguardada sucessora da famosa linha de smartbands da Xiaomi faz bonito em praticamente tudo. Trazendo a maior quantidade de funções entre pulseiras com foco em custo-benefício, hoje seria um absurdo dizer que, em seu preço, haja alguma opção mais completa. Isso, claro, não significa que a Mi 4 não perca em pontos individuais contra seus concorrentes. No design geral, e principalmente na resistência da tela a pequenos riscos, por exemplo, uma opção como a Honor 4 leva de longe a vantagem. Mas em todo o resto do conjunto, especialmente na liberdade com a duração da bateria e nas opções ilimitadas de design, é fácil declarar a real vencedora no pacote total. Por isso, a Mi Band 4 ganha merecidamente as medalhas de aprovação do canal Pipocatec e de excelente custo-benefício, e vale, sem sombra de dúvidas, sua próxima compra. Bom, esse foi o review da Shia, o Mi Band 4. Deixa o like se você gostou desse vídeo, deslike se você não gostou, e considera se inscrever em nosso canal para ver mais vídeos como esse. Se você ficou interessado, os links para a compra estarão na descrição, e eu espero ver você no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho